Então, hoje eu tô aqui pra jogar Projeto Playtime oficial direto do seu celular. Eu tô aqui, ó, no celular, beleza? Se eu botar pro lado esquerdo, aqui, ó, o boneco vai pra esquerda. Se eu botar pro lado direito, vai pra direita, beleza? Então, véi, bora ver aqui como é que vai rodar esse jogo aqui no celular, beleza? Ó, quem é esse carinha aqui? E aí, brother? Tu tá fazendo o que aí? Tu tá esperando? É o filho do Hugi-Hugi, véi, o cabeção que ele tem, caraca. Bora lá, bora então sair desse trenzão aqui. E bora ali pra frente. Véi, eu tô imaginando como é que eu vou fazer esse Spunzel aqui no celular, véi. Véi, é muito difícil, bicho. Bora pra lá de cá, bora ver se tá rodando de boas. Beleza? Ó, epa. Véi, aqui, bora testar alguns botões, beleza? Bicho, travou, foi? Travou aí, destravou agora. Bora testar alguns botões, então. O primeiro botão que a gente vai testar aqui, ó. O primeiro botão que a gente vai testar é o de pular. Tá pulando? Tá assim, ó. Um, dois, três, apertou, pulou, tá vendo? Apertou, pulou. Esse R faz o quê? O R corre, massa. E o F? O F faz o quê? O F não faz nada, o E também não. Um faz o quê? Nada. Quatro não faz nada, dois não faz nada, três não faz nada. Beleza, então. Bora ali pra frente. Bora ali pra frente, bora ver se a gente vai conseguir andar e fazer esse Spunzel aqui, véi. É muito difícil fazer esse Spunzel no celular, véi. Você é louco. Ó, tá aqui primeiro. Bora primeiro andar aqui. Porque aí, quando a gente entra, a gente já vai direto andando e fazendo os tutorials, certo? Só que, aqui, a gente vai andar um pouquinho, véi. Ó, será que eu consigo pegar essa porta aqui, abrir isso aqui? E aí? Sério. Bora aqui agora. Ver se a gente consegue fazer esses Spunzel aqui no celular, véi. Tô imaginando já como é que vai ser, véi. Bora pra cá. Por aqui. E pra cá. Cadê? Vai. Caraca, véi. Travou, véi. Destravou agora. Aí, destravou, 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 destravou. Bora ali. Sério. Vai, mira. Caraca, é muito ruim pra mirar, véi. Jogou no celular aqui. Bora mais pra frente. Sim. Aqui. Vai, vai, vai pro lado. Clicou. Caraca, como é que eu vou fazer isso aqui, véi? Muito difícil, véi. Céu. Consegui. Sim, e agora? Agora a gente tem que fazer esse outro aqui. Caraca, só o jogo da memória, véi. Só o jogo da memória. Bora aqui fazer isso. Bora. Que a gente... Ó, o que é que a gente vai fazer agora? Esse tutorial aqui, no celular aqui, do jeito que eu tô jogando aqui, não vai dar não, véi. Mas, é isso aí. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, larga o like, compartilha, comenta o que vocês acharam. Comenta se vocês querem que eu ensine como jogar o Projeto Playtime oficial no celular Android aí. É nóis e fui. Valeu.